O que é fez por unanimidade? Criou mais duas categorias. Ele inovou, e não pode. Você não pode condenar alguém com base numa previsão legal que não existe. O princípio básico da democracia. O que ele falou? O Dallagnol, ele tinha 15 procedimentos contra ele. Sindicâncias e reclamações disciplinares. Dallagnol, sabendo que essas sindicâncias e reclamações, juro por Deus, isso está no acórdão. Eu li, li, palavra por palavra. Poderiam vir a se tornar processos administrativos que poderiam vir a exonerá-lo ou aposentá-lo com condenação? Ele fraudou o espírito da lei e saiu antes que existisse o processo administrativo disciplinar. Só que é permitido a ele sair enquanto não há processo administrativo disciplinar. Aí as pessoas dizem, não, é a mesma coisa. Não tem diferenciação na lei. Não vem não, Jamelão. Tem sim. Não vem não. Eu tenho esse castigo que eu não esqueço das coisas. Tem a lei 8.112 de 1990, que no artigo 172, ela fala que o servidor federal, você não pode conceder nem aposentadoria, nem aceitar pedido de exoneração na vigência do processo administrativo disciplinar. Mas durante a sindicância e durante a reclamação, pode. Então são coisas diferentes. E o próprio regimento interno, do Conselho Nacional do Ministério Público, fala da reclamação no artigo 70, da sindicância no artigo 81, e diz que elas são diferentes do processo administrativo disciplinar no artigo 84. Logo, o TSE inovou. Inovou, então? Inovou. Abuso de autoridade. Aí o Lira, ele invocou o ato 37 de 2009, para falar, não, não é assim. Vai passar pela corrigidoria. E falou que ele vai ter o direito à ampla defesa. O que é muito estranho. Porque o ato de mesa 37, e é por isso que eu falei que ele insabou, o ato de mesa 37 é toda decisão que pesa no judiciário contra um deputado federal, tem que passar pela corrigidoria. E no caso de cassação, são os casos de cassação das hipóteses do artigo 55, inciso 4, inciso 5 da Constituição. E no caso do inciso 5, que é o caso do Doutor Dallagnol, ou seja, ele perdeu o mandato, foi cassado, foi considerado inelegível. Nesse caso, a mesa só tem o poder de declarar a decisão dada. Ela não pode entrar no mérito. Então ele não tem o que se defender. Foi só uma ensabuada para todo mundo achar que o Lira está peitando. Mas não pode, porque o ato de 37, o ato de mesa 37 de 2009 da Câmara, mas não pode fazer nada. E ele já sabia disso. Não tem nenhuma maneira de reverter isso. O Lira sabe decore salteado. É o saldo do Supremo. Veja. Veja. É o saldo do Supremo. Veja. Veja bem. Como é um inferno esta cabeça. Aí o que aconteceu? É impressionante. O pessoal da direita está rolando uma PEC da anistia. Vem! A anistia! Vê por quê? Para perdoar todos os crimes eleitorais até 2022. E está apoiada. É uma selva. Tipo, lembra do Tim Maia? Do Leme Apontal, do PT ao PL. É um sucesso, é um hit. Essa PEC da anistia. Sucesso. Não tem ninguém que é contra. Aí colocaram na PEC da anistia o perdão para o Dalanhão. Colocaram lá uma cláusula que salva o mandato dele. ele voltaria a retomar o mandato dele? Ou seja, ele já, ele não tem, virtualmente, ele não é mais. Mas ele recorreu. Porque até a, até o momento que a mesa, que a corrigidoria declare, ele continua indo lá. Ele vai lá. Né? Ele vai lá. Ele vai lá. Mas já tem um nome pouco. É igual ao negócio da... É que é o cara do PL. Ele fica assim, ele tá com o mandato jacente. Vamos usar um termo jurídico. Ele tá com o mandato jacente. Não é má dele, mas ele tá lá. Né? É uma assombração. Meu Deus. Não é uma figura... Tiago, parabéns pela explicação. Excelente. Muito obrigado. De verdade. Foi uma aula. É espetacular. É espetacular. Muito obrigado. É espetacular mesmo. Bom, aí puseram na PEC. Sabe qual que é o problema? Eu vou ter que ver essa live, esse programa de novo. Só pra eu terminar aqui isso aqui. Aí puseram na PEC pra salvar ele. E a PEC vai salvar todo mundo. O Sérgio Moro tá pra ser caçado por conta de mau uso de dinheiro de campanha. E a PEC vai resolver tudo. Aí colocam o Deltan. A esquerda não vai poder fazer nada. Por quê? Porque a esquerda tá mais encalacrada que a direita em conta de campanha. É isso aí. Olha que sinuca de bico foi armada com a PEC. E aí sabe o que aconteceu? Veio o senhor ministro Luiz Roberto Barroso e pediu, despachou para pedir esclarecimentos sobre a estatal PEC. Olha como o judiciário é corajoso e a Câmara não é. O Senado no caso. Alguém já viu o Rodrigo Pacheco chamar algum ministro pra prestar esclarecimentos? Nunca. Sobre decisões fora da lei? Suas considerações, professor Marcelo Suano? Pavinato, depois da aula que você deu, as únicas considerações que eu posso fazer é que demonstra um ponto a que nós chegamos que está, que é a desestruturação das nossas instituições. O que o judiciário está fazendo, mais especificamente no STF, há muito tempo já deveria ter sido considerado como uma sobreposição em relação aos demais poderes do Estado. Olha que curioso, o mesmo Barroso que atravessou a Praça dos Três Poderes pra interferir numa legislação que estava sendo estabelecida e mudou-se totalmente a configuração da mesa ou da comissão em função do pedido dele, neste momento está solicitando esclarecimentos que é algo que não lhe cabe. A ele caberia, depois da lei estabelecida, interpretar de acordo com as demandas ou provocações que chegassem, mas tendo a lei estabelecida. Esse é o primeiro ponto. O segundo, o Bruno havia falado, porra, como é que a gente vai? O que resta ao Deltan? O Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, três dos caras da TSE são do Supremo Tribunal Federal e já votaram pela cassação dele ou cassação do diploma para retirar o diploma. Significa que não vai alterar nada. O Supremo Tribunal Federal que hoje tem dez membros porque está numa esculhambação para ver quem vai ser o cara que vai ser indicado. Em qualquer país do mundo, você trataria isso com seriedade porque são aqueles indivíduos que garantem o pilar e a sustentabilidade das instituições. exatamente o arcabouço jurídico e a Corte Suprema. Ponto. Agora são 15 horas e 52 minutos. Repita. 15 horas e 52 minutos. Não é o jornal da manhã. Tá bom. Vão cobrar direitos autorais. Isso me lembra eu indo para o colégio de manhã com o meu pai. Só encerrando. Começou um novo dia. O terceiro ponto seria o decreto legislativo. Porque o decreto legislativo teria a capacidade de peitar e enfrentar o STF por uma única razão. Porque um dos condicionantes para o decreto legislativo é o restabelecimento de competências que são exclusivas do legislativo e estão sendo observadas em interferência dos outros poderes sobre ele. É, mas esse caso... Mas, na mais da questão... É, professor Paulo Henrique. O problema é que a competência é do TSE, claramente. Não é competência do legislativo dizer quem é caçado ou não por ineligibilidade. Mas a questão é é competência do TSE e o TSE decidiu contra a legem, contra a lei. E sabe que eu lembrei de um caso, você que tem melhor memória que eu, na época do Fernando Henrique Cardoso... É um inferno, é um inferno. Enfim, mas na época do Fernando Henrique Cardoso houve uma anichia generalizada aos partidos, né? Por problemas de campanha eleitoral. Foi parar nas mãos da presidência, o FHC vetou e aí o projeto voltou para a Câmara ou para o Senado, alguma coisa do tipo, e revogaram o veto do próprio presidente. Era Antônio Carlos, né? Que era... Era o ACM. Foi parar no STF, o STF decidiu o seguinte, é imoral, mas é constitucional. Foi algo assim. Salvo engano. Ah, isso aí tem... Moreira Alves. Grande Moreira Alves. Então, acho que o desfecho dessa história talvez seja essa também, né? Imoral é, né? Mas... É constitucional. É constitucional. E aí, Rodolfo? Bom, para mim, Brasil é o país da gambiarra. Ei, você aí da comunidade que está adorando isso agora, porque o Brasil é o país da gambiarra. Você acha que a gambiarra é só colocar lá durepox no cano que quebra? É colocar... Bombril aí na antena? Não é. É as leis também. Adaptar as repartições públicas àquelas obras medonhas do Mayer. Olha aí. Isso sim é uma gambiarra. O que a gente está vendo aqui, que foi feito com o Deuton de Leal, é uma gambiarra. Não tem outro nome. Você entendeu? A gente vê prerrogativas da lei, que a hora acha uma coisa, a hora acha outra. Aí vem agora o Barroso pedindo explicação e colocando o peito mesmo à frente. Mas o fato é que isso não passa em uma grande gambiarra. Aí chega assim, eu quero saber... E aí, criançada? Lembra quando você fazia... Aí chegava que tinha assim, vai falar assim, criançada, quero saber quem foi que quebrou o vaso? Lembra? Não lembra? E tem o Juquinha. É meio assim, meio assim. Ô, professor Helena. Professor Helena. Exatamente. É triste, né? A gente noticiar que um Brasil que tem juristas famosos, STF, um Supremo Tribunal Federal, ou Brasil, né? E, de repente, a gente vê essas coisinhas... São 15 horas e 55 minutos. Sabia, Rodolfo? Eu sabia. É, pois é. É para fazer a volta do break. Nós estamos falando da gambiarra do Brasil. E essas gambiarra que eu faço para voltar do break da rádio. É tudo gambiarra. Como um amigo meu, eu falo, foco, foco. Por favor, não usar. O que você está achando disso tudo? Exato. Tremendo a selva, né? Esse país virou uma selva, cara. É. Eu não sei se... É, eu, assim, eu tenho uma... Eu tenho uma mula preta com sete... Tá boa. Ele não para, né, caralho? Cara, é impressionante que eu vou ver, né? É que é sexta-feira. Você tem um raciocínio. Tá tacado. Levante uma bola para ele que senão ele vem e... Foca, 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 foca. Esprendeu aqui. Gente, é a expressão do Rodolfo. Foca, foca. Gente, é de dar aquela trocada no óleo cru da Petrobras. É. Nossa senhora. Ai, meu Deus. É aquele mix de... Eu não sei se é aquele mix de tristeza, de insatisfação, de revolta. Eu tava de... Eu voltei pro Brasil sábado que eu tava de férias dez dias e eu morei algumas vezes fora e eu sempre quis voltar pro Brasil, né? As últimas vezes que eu tenho saído do Brasil me dá aquela sensação... Você morou onde fora? Eu morei na Espanha há quatro anos já. Eu morei nos Estados Unidos. E... Os Estados Unidos morei com os meus pais. Eu morei na Antuérpia. É. Óbvio que você quer voltar. Eu morei em Delhi. É óbvio que você quer voltar. Eu morei em Barcelona há quatro anos total e morei nos Estados Unidos. A Barcelona é complicado. Castejano é muito complicado. Eu prefiro... É Castejano, é o Catalão. Catalão, Catalão. Eu prefiro Ibiza. Não, mas eu sempre... O meu ponto é eu sempre quis voltar pro Brasil. Eu nunca quis ir embora, mas, assim, as últimas vezes que eu saí, eu saí no Réveillon, agora, dá uma certa tristeza quando eu chego no aeroporto. É uma sensação muito ruim de isso. Eu vou te falar uma coisa. Eu vou te contar uma coisa. Tristeza e sentimento ruim é você chegar no fim de ano e não ter dinheiro pra fazer isso que você fez. Isso você tem razão. Isso você tem razão. É isso que eu sou uma atriz. Mas...